O corpo de um homem em adiantado estado de decomposição, o que apresentava sinais de violência, foi encontrado em um rio no Nordeste Mineiro. Agora a polícia vai investigar o caso ocorrido na cidade de Nanuco. É, Fantoni, encontro de corpo, né, normalmente cadastrado assim, até eles colocam em ponto de cadáver, né, mas depois a perícia vai determinar, né, do que se trata, se foi um crime, né, Fantoni? É, Nicomé, é uma situação delicada para a família, porque esse cidadão, identificado como Átila Teixeira Constantino, de 23 anos, ele estava desaparecido e ontem a polícia foi acionada por pessoas, por barqueiros, pessoas que estavam de barco no rio, na cidade de Nanuco, avistaram o corpo dele que boiava próximo ao bairro Laticínios. A polícia foi até o local, isolou, a perícia foi chamada, recolheu o corpo e foi encaminhada ao IML de Nanuco para ser melhor examinado. A identificação do Átila Teixeira Constantino foi possível graças a documentos que existiam no corpo. E o detalhe, Nicomé, é que a polícia suspeita, suspeita que possa se tratar de um crime de homicídio por conta de alguns ferimentos no corpo, mas em função de estarem adiantados, estarem de decomposição, não foi possível ser determinante essa avaliação lá no local. Somente com a medicina legal será possível, com seus recursos, identificar se as marcas no corpo do Átila são de um crime de homicídio, de uma lesão corporal ou se trata de outra origem esses ferimentos. A gente vai desconsiderar aqui essas possibilidades, mas agora é ficar com essa expectativa. E em se considerando a possibilidade ou a investigação por homicídio, Nicoméides, aí o Curió vai ter que cantar. Diz que denúncia 181 vai ser importante para que a polícia receba informações do que aconteceu com ele. O Átila Teixeira Constantino era muito conhecido na cidade de Nanuque, Nicoméides, porque ele tinha uma particularidade, ele tinha um hábito curioso, que era percorrer a área central da cidade de Nanuque em uma bicicleta e fazendo o som de sirene. E eu conversei com o Dirão Mendes e ele me falou que ele imitava a sirene com uma precisão que, às vezes, as pessoas até confundiam por ser um veículo de emergência. Então, Nicoméides, vamos aguardar agora o avanço das investigações com a medicina legal para saber se os ferimentos do corpo do Átila são de uma origem criminosa ou se trata de outra possibilidade. Então, semana que vem nós vamos contar mais detalhes desse caso, Nicoméides. Obrigado, Fantano. Acompanha de perto aí. A família fica sempre atrás de uma resposta que possa explicar o que tem acontecido. Obrigado, viu, Fantano?